How to sugar in the snow, candy cane and pencil dough, can I please get an espresso? Like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço, então vamos lá. André? André? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva dedé! Dois estão com o meu cão. Vou pegar o seu cão. Obrigada. Começa a data querida. Olha só. A big boy now with eight. Obrigado a todo mundo. Eu amei o vídeo. Vocês são muito carinhosos e bons. E vocês são muito bons amigos. Tchau. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Ele se emocionou hoje nos vídeos, chorou, porque ele não esperava receber aqueles vídeos. Foi vídeo em inglês, vídeo em português, vídeo em japonês. Vinho, vídeo em japonês, mas ele aprova que ele é bem querido por todos. Parabéns para você. Viva dedé. Viva dedé. Viva dedé. Viva dedé. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitos anos de vida. Tchau. Parabéns para você, nessa data querida, muitos anos de vida. are you two, are you three, are you four, are you nine, are you six, are you seven, are you eight? Yeah. Viva bebê Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like, se inscreva no canal, se inscreva lá no TikTok E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo que eu faço Então tchau